Agora, se lançando em carreira solo, Gabriela canta pra gente A música Não É Fácil Regravação de um dos maiores sucessos de Rita Pavone No musical, dirigido por Jodeli Larcha Onde ela aparece com toda a sua beleza juvenil Gabriela Não é fácil chegar aos quinze anos Nada é fácil falar de amor Não, não é fácil Te sentir assim perto de mim Teu perfume solto pelo ar E essa luz do luar Não é fácil dizer que quero tanto O teu abraço E um beijo também Não, não é fácil Não, não é fácil não Quando se ama Como eu Amo você Não, não é fácil Não, não é fácil Chegar aos quinze anos Nada é fácil Falar de amor Não, não é fácil Te sentir assim perto de mim Teu perfume solto pelo ar E essa luz do luar Não, não, não é fácil Dizer que quero tanto Dizer que quero tanto Quando se ama Quando se ama Como eu Amo você Quando se ama Como eu Amo você E aí E aí E aí Amém.